Meu direct só tem falando da coxinha Pode passar, pode passar por aqui Da coxinha da minha mãe Minha mãe quer ensinar vocês a fazer a coxinha dela Vocês querem? Ela faz passo a passo Também quer o que, Juliana? Não quer porra nenhuma Teu amigo, que aí vem limpar teu sofá E aí tá comendo uma coxinha da minha mãe de quebra Devitável Olha a cor do meu sofá Vocês vão ver o jeito que vai ficar Tá opaco até Tá já mudando Olha isso, já a cor do meu sofá Que diferença Tiago e o senhorzinho aqui, o mocinho Ah, eu caio, tava de cílios Caio, tirei seus cílios É... Ele ou o Tiago vai mostrar tudo lá no Instagram dele Ele acompanha tudo direitinho a higienização E ele vai impermeabilizar amanhã Acompanha lá tudo direitinho Eu posto aqui pra vocês Olha a cor do... Ele tava fazendo gravar tiktok, gente Vocês não estão entendendo É miniclip É miniclip com dança Miniclip com dança do tiktok Isso Imagina eu Sou dançarina Professional É, essa é a coreografia que eu tenho que fazer Muito fácil E aí Eu vou fazer Um, dois, três Já Tenho Entenderam? Inclusive Gente, gravação boa é isso, ó Fala, tá legal? Isso, acabou Acabou a gravação Acabou a gravação Ó, mas tem um monte de lixo nesse vídeo Tinha esquecido de contar pra vocês Nossa Meus seguidores têm 10% de desconto Na limpeza e na impermeabilização Nas meninas da Limpinal Aqui do Rio de Janeiro Então corre, gente É muito rápido Não secou muito rápido Na verdade Minha sorpresa tá quase seco E isso porque tá dentro de casa E amanhã ele vai impermeabilizar Então aproveita 10% de desconto da bife, tá? Filha, um dia da caça Só do caçador, né? E dos outros É É Bateu Aí, na moral Nada como um japa jato Gente, eles me mandaram Umas novidades aqui hoje Que Jesus amado Vou comer, me matar Eu sempre pedindo meu temar Que hotzão, né? Se eu fosse vocês, eu pedi agora Gente, que japonês Que japonês Você não mal, mãe? Tá feliz? Tá feliz? Tchau 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 Gente, gravação boa é isso, ó Fala, tá legal? O que é isso? Acabou, acabou a gravação Boa, acabou a gravação Pô, mas tem um monte de lixo Em cima de mim Bateu Bateu Tem bumbum que bate, bate Tem bumbum que já bateu Você vacilou com ela O bumbum dela agora é meu Tem bumbum que bate, bate Tem bumbum que já bateu Tá feliz, Cux? Tá vendo um amiguinho, Cux? Tô muito feliz O time é demais, mano O que você quer? O que foi? Tá com fome, filho Qual foi, maluco? Me dá esse balde aí Solta Só Ai, meu Deus Tá vendo aqui, ó Como é que ele fica, ó Ó Tá doido pra fazer ptf, amigo Doido pra fazer ptf, ó Né, filho? Todo dia é isso, maluco? Todo dia Ó Ó Ó Ó Ó Ó o cara do danadão Ó o danadão Ó o danadão Mas ele nem tá puxando mais Ó Nem tá puxando mais Tá muito educadão Pode passear esse menino Ó o danadão Ó o danadão Balinha nela Balinha Ai, meu cabelo Amém eu lavo Eu sou de gelo Vem com a mamãe Vem Vem, ó Que bonitinho Vem aqui com a mamãe Não gosta mais de mim Ai, meu cabelo Gente, dá pra fazer rapo de cavalo Ó Dá pra fazer rapo de cavalo Esse cabelo Não acredito Ai, segunda-feira Que calor Ó Aqui ela Vem cá, vem Gente Gente Vocês acreditam Que eu vou sair agora Rapo de cavalo Olha Isso tá pequenininho Mas Ó Nossa Ó Que bonitinho Oi, gente Olha Eu tô de rapo de cavalo Olha como já cresceu Ó Com o tênis Uma calça jeans Uma camisa branca Uma bolsa Uma esporte Pra hoje Espero que vocês tenham gostado Ó E o dia Raul de cavalo Há quantos anos Beijos Beijos Mua Tchau Tchau Tchau